Uma cobra encontrada dentro do carro no estacionamento de universidade. Dá imagem, por favor. Que cobra é essa, Ligerinho? Bate, essa cobra aí, esse carro, na verdade, ele pertence a uma jovem estudante de medicina que quando ela chegou perto do carro, percebeu que tinha essa cobra bem no capô do veículo. Claro, ela tomou um susto, pediu ajuda para chamar a polícia ambiental. Eles tentaram tirar a cobra, mas ela inclusive se escondeu ainda mais para dentro do carro. Ela caiu uma parte em que a polícia não conseguia tirar, deu trabalho para a polícia, a jovem teve que voltar para casa com um animal dentro do carro, Bate. Imagina essa situação. Depois, a estudante teve que levar o carro até uma oficina mecânica para eles abrirem o carro e aí sim fazer a remoção correta com a polícia. E essa situação inusitada aconteceu em Belém, Bate. Mas como é que a cobra entrou ali, Percy? Pois é, ela estava, esse local aí, nos parece que ela arrastou-se, como é característica de cobra, dos ofídeos, procurando um abrigo, procurando um lugar que ela considerasse seguro. Então, a cobra conseguiu entrar no carro e usou o interior do veículo para se ocultar. Ela não queria ser percebida, não queria ser notada. Foi o que ela conseguiu. E teve êxito, conseguiu entrar no carro para se abrigar, Bate. E como é que terminou o caso, Ligeiro? Pois é, Bate. Essa estudante de medicina precisou levar o carro para um mecânico. Aí o mecânico abriu as peças lá, onde a cobra poderia estar escondida. E aí sim, com a ajuda da polícia ambiental, a cobra foi capturada e foi levada para um local seguro, Bate. Chama DD a cobra, viu? O que é, Ligeiro? Essa cobra aí eu não conheço não, Bate. Esse que você falou aí eu não conheço não. DD. É mesmo? Cobra DD. Tem cobra macho e cobra fêmea? Hein, Ligeiro? Eu acredito que sim, né, Bate? Para ter a reprodução, né? Mas, então, cobra é feminino e cobro é homem? Boa pergunta, viu? Vem para cá, por favor. Ele vai pesquisar ainda se existe cobro. Quer apostar quanto? Ele está pesquisando lá. Cobro. Cobro. Esse Ligeiro é uma figura.